Tereceridó. Dois anos mostrando o melhor da gente. Oferecimento. Parelhas ganha mais um empreendimento. A ótica certa vem para somar e melhorar a saúde dos parelhenses no ramo da ótica. A empresária Terezinha Azevedo é parelhense, mas morava em Natal. Tem mais de 25 anos de experiência nessa área e agora volta a Parelhas para colocar em prática tudo o que aprendeu durante esses anos. Eu vou fazer um trabalho, como eu trabalhei muito tempo já com ótica, eu tenho muita experiência, eu com certeza vou me dar, me doar muito para fazer um trabalho bom. E aqui em Parelhas, com certeza, o mercado é para todo mundo, porque a cidade está muito crescida, tem boas clínicas, com os médicos, com bom atendimento. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção que vai dar certo. A inauguração da ótica aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 15 de abril, e reuniu familiares e amigos. O corte da faixa foi feito pelo pai da empresária, o senhor Miguel Soares, que se emocionou. A ótica promete trazer muitas novidades e marcas consagradas, tudo para atrair as pessoas e fazer um trabalho de ótima qualidade. Nós estamos trazendo marcas consagradas a nível nacional, como Playboy, Fórum, Pierre Cardin, Platini, a Visande também, que está em todo o quadro nacional, entendeu? E estamos também trabalhando, inovando com lentes de contato, certo? Lentes de contato, com grau, sem grau, para dar um visual diferente aí, para a galera jovem, né? E também com joias, entendeu? Alianças, anéis de formaturas, e um excelente atendimento, com certeza. As pessoas que estavam presentes no evento aproveitaram para conferir em primeira mão os produtos da ótica. O técnico ótico Antônio Barbosa é um dos responsáveis pela ótica, e garante que seu trabalho será bem feito, para que o empreendimento alcance o sucesso. Ele vai ter um técnico com muitos anos de experiência, sendo responsável pela ótica, para fazer um trabalho com qualidade, com perfeição, porque a visão é muito séria, muito séria a nossa visão, né? Então tem que ter um trabalho com muita qualidade. E a ótica certa, pode ter certeza que vai ser certa mesmo, na pontualidade da entrega, na qualidade do trabalho, porque são 45 anos no ramo de ótica, trabalhando só para fazer um trabalho com muita qualidade.